Cara do Youtube, do Facebook, beleza? Seguinte galera, tô gravando essa música pra vocês É uma canção da Banda Encantos aí Se vocês gostam dessa música Dê um like aí, beleza? Se quiser compartilhar, a decisão é sua, você quem sabe É isso aí, eu vou gravar aqui pra vocês aqui Como é que fica aqui o som Se acaso um dia encontrar um homem Trescia a chorar Se foi por amor, é amor de verdade Pode acreditar E o homem chora, chora, chora Quando ama, chora E se ficar sozinho, chora Homem que é homem, chora Vai me ver com lágrimas dos olhos Toda vez que me bater saudade Eu não tenho vergonha disso Esse sentimento é bem mais forte Só não tive sorte Mas eu sou covarde Não vou negar que esse amor me faz chorar a qualquer hora Quando não cabe dentro da gente A gente põe pra fora Pode acreditar Pode acreditar Pode acreditar Que eu não tô nem aí Coração ignora Fome que é homem, chora Vai me ver com lágrimas dos olhos Toda vez que me bater saudade Eu não tenho vergonha disso Esse sentimento é bem mais forte Eu só não tive sorte Mas eu sou covarde Não vou negar que esse amor me faz chorar a qualquer hora Quando não cabe dentro da gente A gente põe pra fora Pode acreditar Pode acreditar Que eu não tô nem aí Coração ignora É isso aí galera Se gostou Se quiser compartilhar Agradeço Beleza? É isso aí Falou Confira lá no meu canal do Youtube Flota Doce Músicas e Outros Após digitar esse nome Meu canal será exibido Se infiltre lá no canal E confira alguns vídeos Que vocês não viram ainda Falou Um abraço Fiquem todos com Deus